Um abraço carinhoso do açaí. Ainda que eu soubesse que a terra se desintegraria amanhã, mesmo assim eu plantaria hoje a minha macieira. Era a fala de Martin Luther King Jr. Esse homem notável a quem os Estados Unidos e o mundo devem uma grande soma de gratidão pelo movimento libertário que ele estabeleceu nos Estados Unidos em torno da igualdade racial. Essa fala, ela nos desafia, porque se eu perguntasse aos senhores, olha, amanhã você vai desencarnar, não é o mundo que vai desintegrar, o teu corpo vai se desintegrar, o que é que você faria hoje? Provavelmente vocês nem esperariam eu acabar de falar. Vocês levantariam, saiam correndo, parece uma barata tonta, sem saber muito bem para onde iriam, porque teriam tantas demandas. muitos iriam logo para o cartão de crédito, outros para o cheque, outros iriam fazer conta conjunta na segunda-feira, antes de desencarnar, alguns outros iriam tomar uma xícara de açaí, para poder descedentar com esse néctar dos céus que Deus materializou e colocou na Amazônia. Muitos outros iriam tentar fazer um processo de negociação na medida em que eu dissesse, olha, eu estou em nome do divino, e o divino disse que ele está com muita saudade de você, e que você tem um encontro marcado com ele na segunda-feira. Você talvez se assustasse e dissesse assim, bem, diz para o divino, Alberto, que eu gostaria de ficar com ele, e terei muito prazer, pela eternidade inteira, mas não dá para ele fazer uma moratóriazinha, não é por mim mesmo, porque eu amo Deus, mas é por causa do meu neto, do meu filho, tem tanta coisa que eu queria fazer, e eu queria que ele me desse uma pequena moratória de 30 anos. Ah, Alberto, o que são 30 anos para o divino diante da eternidade? Somos assim. Quando Francisco de Assis capinava o seu jardim, e Frei Leão lhe perguntou, o que é que ele faria se soubesse? Que faleceria no dia seguinte? Frei Leão afirmou de forma categórica, eu continuaria capinando o meu jardim. Marte Luther King Jr. haveria de afirmar que plantaria a sua macieira, mesmo que o mundo se desintegrasse no dia seguinte. Nós não conseguimos viver o cotidiano onde estamos. O aqui e o agora é um desafio existencial, porque estamos movidos pelo sentimento de ansiedade tóxica, que sempre nos projeta para o futuro, e estamos ancorados num passado que nos repleta de angústia. e nos esvaziamos o presente, e o presente deixa de ser uma dádiva. Porque a palavra presente já implica em dádiva, mas nós, de algum modo, não conseguimos valorizar o presente, e esquecemos essa dádiva do divino, e estamos sempre entre a angústia do passado e a ansiedade do futuro, desconectado do aqui e do agora, e quando se trata de pensar na nossa autorrealização e no nosso planejamento para a construção da felicidade, ela está sempre em algum lugar aonde eu não estou. Essa dinâmica, ela nos dá a exata dimensão de que, filosoficamente, nós não conseguimos fazer da vida, uma vida capaz de poder ser saboreada no dia a dia. No exato instante, nós estamos sempre preocupados e ocupados com o amanhã. Esse amanhã que nos diga respeito, por exemplo, a uma aposentadoria. Ora, o que faz um ser humano com uma aposentadoria? A não ser gastar dinheiro para contornar as suas enfermidades. Mal dá para comprar os remédios. Mas a gente vive fixado numa aposentadoria. Se temos menos idade, se somos, por exemplo, pequenos, temos ansiedade por chegar aos 15 anos. A festa de 15 anos é uma noite. Nem sempre é agradável porque alguém bebe ou alguém assume uma posição antissocial e, às vezes, a festa se transforma numa grande frustração. Mas, ainda que ela seja plena, é apenas de algumas horas no qual, se for uma jovem, dança, a valsa, a meia-noite. O que é isso? Para se constituir numa realização e no repletamento de uma felicidade que todos ansiamos. Outros apontam para passar no vestibular. O que já deixou de ser um desafio? Porque qualquer universidade ou faculdade hoje, quando você passa pela porta, eles agarram você e põem para dentro. porque elas se multiplicaram no nosso país. Foi transferido para os concursos e os concurseiros estabelecem a sua realização e a sua felicidade quando acessam um concurso público e passam. Naturalmente, que tem que ser um bom concurso, não pode ser de nível médio, tem que ser de nível superior para me assegurar uma estabilidade. Aí, eu me sentirei realizado, sou uma pessoa de sucesso, obterei felicidade e nós ficamos em torno do concurso e depois que a gente passa no concurso, como me dizia um profissional da magistratura, doutor, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria o que eu fiz comigo. Vivi três anos, me transfiri para São Paulo, fiz curso para concurso, vendi o almoço para comprar o jantar, vivi um estresse extremo e esses três anos, eu estou pagando nesses quatro anos de exercício da magistratura em Belém. tantos traumas, tantas inquietações internas, isso é uma maluquice, doutor. Ele fazia a terapia para trabalhar as consequências de um concurseiro que passou num concurso, vitoriou, no entanto, não conseguiu se liberar das amarras, dos traumas, dos estresses, de que ele teve que se identificar, usar, se colocar, para poder vencer um concurso que ele achava que ia lhe dar felicidade. Ele está no espaço terapêutico para trabalhar a infelicidade de um juiz, que é juiz, um concurso, ainda de poucos, chegam lá. Mas, depois que a gente assume isso, nós colocamos a felicidade num casamento. Ai, quando eu encontrar a minha princesa, o meu príncipe, como se nós fôssemos princesas ou príncipes a desejar um outro da realeza no encontro inglês, portentoso. É curioso isso. Nós depositamos a nossa felicidade em alguém e isso está posto já quando éramos pequenos. Quando os nossos pais diziam, minha filha, você há de encontrar alguém que vai fazer você feliz. É uma aberração. Porque equivale a dizer, minha filha, você é incompetente para ser feliz. Você tem que encontrar alguém para lhe fazer feliz. Porque a felicidade, ninguém nos dá. Felicidade é uma conquista interna, não é um encontro externo. Mas a jovenzinha, o jovem, cresce com essa fantasia de que vão encontrar alguém que vai ser feliz, vai fazê-lo feliz, vai fazê-la feliz. Notadamente as mulheres, elas crescem, fazem 15 anos, avançam nos estudos e já começam a procurar o príncipe que vai fazê-la feliz. E coitado de nós, homens, que temos que fazer feliz uma mulher. Temos que entrar no castelo, montar em valos alados, vencer todos os dragões, resgatar uma mulher com um beijo, talvez, no qual ela esteja adormecida na infelicidade duradoura, para resgatá-la, para a plenitude, agarrá-la, salvá-la. Qual é o homem que dá conta de fazer tudo isso? Então, é infeliz a moça que fica esperando esse príncipe e é infeliz o príncipe que não consegue fazer tudo isso e ela fica na expectativa de que ele venha a fazê-la feliz. Porque a fala da mãe e do pai são falas divinas. Nós temos os nossos pais como representante do Criador na Terra e o são e tomamos as suas falas e não relativizamos, especialmente quando somos pequenos, porque damos um poder ao nosso pai e à nossa mãe global, absoluto, e tomamos isso como uma lei e é impossível que o meu pai e a minha mãe não estivessem falando a verdade quando me diziam que eu ia encontrar alguém que iria me fazer feliz. Então, surgem os relacionamentos nos quais eu depositava todas as minhas esperanças de felicidade e encontro a minha alma gêmea, penso, dentro do prognóstico, da profecia. Nossos pais não mentem ou pelo menos era assim quando nós ouvíamos as suas falas. As suas falas eram verdadeiras porque a mamãe já dizia não faz isso que você vai se machucar e a gente se machucava. Parece que boca de mãe tem esse condão de gerar sempre uma profecia verdadeira. Então, não era possível que tudo que a mãe anunciava que dava no que ela dizia não seja verdade quando ela anunciava que eu deveria encontrar ou que eu haveria de encontrar alguém que deveria me fazer feliz. E quando eu encontro a minha alma gêmea eu dou-me conta logo de um pequeno tempo que se escoa de que ela não é a minha alma gêmea ela é a minha algema ou a alma que geme ao meu lado. Essa cara à metade a qual eu procurava como uma metade da laranja como se Deus fosse extraordinariamente econômico e nos criasse pela metade. Não entendemos a metáfora da Grécia antiga que na sua mitologia criava os andrógenos eram seres de quatro braços quatro pernas duas cabeças e que ameaçavam a divindade e decidiu-se no Olimpo segmentá-lo pela metade e aí segmentado pela metade essas duas metades haveriam de se procurar uma em relação a outra porque a sumidade Zeus haveria de ir separando as metades não eliminá-los definitivamente e aumentar o número dos adoradores do Olimpo e assim mais uma vez nós teríamos as oferendas multiplicadas já era o pensamento da comercialização religiosa aquela época da mitologia então as duas metades se procuram daí surgiu essa compreensão de que eu tenho uma metade minha que eu tenho que entrar em algum lugar e Allan Kardec teve o ensejo de se receber dos espíritos a informação categórica Deus nos cria inteiros espíritos não criou metades tampouco metades eternas e quando o codificador pergunta sobre essa alma gêmea os espíritos dizem não existem almas que possam ser a complementação de uma em relação a outra existem almas afins existem almas que se entrelaçam num nível de paridade de compreensão de sintonia que nós podemos caracterizar líricamente poeticamente como gêmeas mas não existe uma alma criada para outra e metade muito menos porque Deus é a abundância ele gera seres inteiros e integrais mas com essa compreensão falida nós partimos para encontrar o nosso príncipe que é a nossa metade e logo nós nos damos conta de que o príncipe é um sapo a princesa é uma bruxa e nos sentimos traídos duplamente por alguém com quem nós nos casamos e que não representa aquilo que nós ansiávamos para sermos felizes tampouco conseguimos nos liberar da mágoa dos nossos pais que fizeram uma profecia que não se cumpriu ou até então não se cumpriu porque ainda surge a chance de sair dessa relação procurar uma outra como faz a maioria das pessoas que mudam de parceiros mas não mudam de padrão de relacionamento e encontram a frustração repetidas vezes mas a felicidade não está posto portanto em alguém que deve suprir as nossas necessidades internas como bem diria a metáfora que fala da autorrealização e da felicidade mostrando do príncipe que avançara para uma realeza contígua e foi aprisionado levado ao rei da outra realeza o rei lhe documentou a pena pena de morte o príncipe suplicou a majestade clemência que lhe desse uma chance e o rei então lhe disse então eu vou lhe dar uma chance você porque sou misericordioso e bom você terá que me responder a uma pergunta se você acertar você está livre se errar você será morto e o príncipe disse qual é a pergunta a majestade e o rei disse o que mais deseja uma mulher se você fosse o príncipe qual seria a sua resposta para a majestade as mulheres as mulheres que mais sabem o que elas desejam o que seria a resposta plausível para liberar o príncipe é muito difícil saber o que uma mulher mais deseja o príncipe pensou um cartão de crédito um vestido com uma grife se ela for muito jovem talvez uma plástica inteira botox e restilane talvez uma pílula de rejuvenescimento uma poupança ficou imaginando não conseguia encontrar uma resposta que pudesse ser cabal plausível e disse majestade dê-me um tempo para responder essa pergunta porque essa pergunta é muito difícil o rei disse como eu sou generoso e bom eu vou lhe dar um tempo conta-se que o príncipe saiu correndo pela realeza que era em São Paulo naturalmente e foi a uma cidade a outra procurando saber o que mais deseja uma mulher perguntou as paulistas e as respostas não foram adequadas aos paulistas e a resposta igualmente não foram adequadas e à medida que foi esgotando o tempo e esgotando as respostas sem que ele se sentisse convencido de que seria liberado e que superaria a pena de morte dando uma resposta correta ele então decidiu encontrar o filósofo que sempre na realeza tem as respostas que são adequadas para as cada perguntas e chegou com o filósofo e disse o que mais deseja uma mulher o filósofo sorriu e disse ah isso ninguém sabe ele disse estou morto aí o filósofo disse ah tem uma pessoa que sabe é uma bruxa que fica na periferia da realeza então o príncipe se apressou e foi na periferia encontrar uma bruxa anunciada pelo filósofo quando ele se aproximou eis que era uma casa morfenta bateu palmas a porta se abriu rangendo e surgiu uma bruxa asquerosa com cabelos desnastrados que apresentou um sorriso e apenas um dente no meio da boca cariado e ele então disse eu preciso falar com você ela disse entre se você fosse o príncipe você entraria ele então percebendo que ia morrer ou enfrentaria a bruxa acessou e disse eu vim aqui porque a minha vida está nas suas mãos eu preciso saber o que mais deseja uma mulher ela deu um sorriso e disse essa pergunta é muito fácil de ser respondida ele disse então me dê a resposta ela sorriu dobrado e disse mas tem uma contra proposta ele disse qual? eu disse se eu acertar você casa comigo se você fosse o príncipe ele percebeu ou morria ou escapava casando com a bruxa há tantas manifestações na providência divina quem sabe o raio pudesse matar a bruxa depois que ele acertasse estivesse liberado ficou imaginando na sua fantasia de príncipe e disse então está bem eu caso com você ela então olhou para ele bem nos olhos e disse o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida ele disse uau e a resposta apressou-se foi ao encontro do rei e diante do rei o rei perguntou o que mais deseja uma mulher então e ele disse o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida o rei disse uau conta-se que o casamento foi em Belém do Pará porque a bruxa era paraense naturalmente e ele estava na lua de mel ela foi para o toalete ele sentou a cama botou a mão na cabeça e ficou se perguntando o que foi que eu fiz da minha vida como ele tinha acabado de sair das bodas ela estava com seu vestido Halloween com as suas unhas compridas comia alimento com as mãos e ele estava ali e de repente num dado momento o toalete abre-se e surge uma musa portentosa com o vestido branco esvoaçante descalça quase como que voejasse pairasse sobre o ar ela movimentava os cabelos ondulantes dava um sorriso manifestando a sua arcada dentária com extrema beleza alvinitente ele disse uau sem entender ela sorriu e ele disse o que foi ela olhou e lhe disse é que eu esqueci de dizer pra você que a metade do tempo eu sou bruxa e a outra metade do tempo eu sou princesa ele disse uau ela olhou e lhe disse você decide se eu devo permanecer a noite princesa ou bruxa e no dia seguinte manifestar a minha outra contraparte ele olhou e estava encantado e disse você decide como você quiser ficar agora nesse momento se você quiser permanecer princesa ou se você quiser dormir bruxa mas depois antes de dizer isso ele ainda ficou se perguntando e se respondendo a muitas mulheres que na convivência social são bruxas mas que na intimidade doméstica são mulheres que representam a salvaguarda da harmonia familiar mas há também mulheres que na convivência social são princesas admiradas mas só os seus parceiros e filhos sabem o que elas representam no cotidiano da intimidade doméstica são verdadeiras bruxas difíceis de serem suportadas pensando nessa ambiguidade ele disse você decide conta-se que ela dormiu princesa foi uma noite memorável quando deu meio dia naquele sol escaldante de Belém ele acordou e quando ele olhou para o lado qual não foi a sua surpresa ela estava princesa ele olhou e disse mas como assim você está princesa ela sorriu e disse como você me permitiu ter soberania sobre a minha própria vida eu decidi ser princesa o tempo inteiro ele disse uau essa é a metáfora da autorrealização nós somos espíritos que alcançaremos a felicidade exatamente não porque encontremos alguém que seja capaz de nos tornar felizes nós seremos felizes se enquanto espíritos habitando um planeta de provas expiações dermos nos conta de que temos sombra e luz da intimidade da nossa alma e de que é necessário ir a periferia da nossa existência para fazer o enfrentamento do nosso lado bruxo do nosso lado bruxa sob pena de se não fizermos esse encontro morrermos na mão do juiz figurativamente falando todas as vezes que nós negamos aquilo que nos incomoda todas as vezes que nós resistimos em olhar para os nossos pontos cegos da nossa personalidade todas as vezes que negamos o nosso ciúme o nosso orgulho a nossa vaidade a nossa ambição a nossa agressividade a nossa impaciência as nossas encrencas o rei representando a lei faz-nos morrer morrer emocionalmente nos relacionamentos frustrados morrer intelectualmente quando não conseguimos ascender profissionalmente morrermos espiritualmente fazendo conexões espirituais de baixo teor vibratório instalando obsessões cruéis difíceis de serem dissolvidas morrer fisicamente porque quem assim não se cuida e guarda mágoa guarda a culpa guarda essas encrencas na alma vai em nível de perespírito alterando energeticamente as suas funções que deságuam para o corpo físico determinando doenças incomparáveis irreversíveis cruéis que a medicina às vezes mal consegue aliviar os sofrimentos se nós não resolvemos os nossos problemas internos a vida nos alcança e faz nos morrer em seus diversos níveis e não conseguimos nos colocar no mundo porque não conseguimos ir na periferia da nossa existência pessoal do nosso ser não conseguimos acolher de que temos uma parte nós uma linguagem espiritista imatura que nós precisamos tratar como num fruto de um lado o fruto já está saboroso mas do outro ele ainda está travoso ele ainda está verde ele precisa de mais tempo para amadurecer completamente assim somos nós nós somos uma fruta um fruto do qual ou numa árvore no qual temos frutos sazonados mas temos ao mesmo tempo frutos ainda verdes que precisam de tempo para poderem amadurecer se nós não conseguimos olhar para essas áreas nossas ensombradas esses pontos escuros nós vamos ser travados por esse bruxo interno por esse sapo interno que bloqueia que impede nos de poder ser felizes no aqui e no agora com a minha parceira com o meu filho querido com o vizinho de porta de um prédio ou ao lado da vila me impede de ser feliz porque eu não consigo conectar com o meu anjo guardião dominado que estou pelo meu lado bruxo eu fico ancorado nos espíritos infelizes e não consigo me liberar das tormentas dos processos obsessivos que entram e desaparecem eu me conecto passo um período fazendo tratamento me libero mas como não me cuido espero que o centro espírita faça por mim tudo e não me cuido não faço a limpeza interna o asseio interno vem então novamente o rei e determina a morte da minha tranquilidade espiritual e a obsessão se instala novamente porque eu não dou conta de fazer a assepsia interior a assepsia moral é necessário portanto que nesse caminho nós tenhamos a ousadia de ir ao encontro de si mesmo porque o que nos faz feliz não é fazer 15 anos não é passar numa faculdade não é concluir um curso de nível superior não é passar num curso não é encontrar alguém que eu acho na minha fantasia que vai me fazer feliz até porque a maioria dos casamentos segundo o espírito André Luiz são casamentos provacionais que trazem pendências de outras vidas ou acidentais que às vezes não tem nenhum ascendente espiritual e eu crio relações às vezes difíceis de serem mantidas a minha felicidade não está num corpo que por mais belo e saudável que seja tempo se encarrega de enfeiá-lo de desvitalizá-lo e de aprumá-lo para o adoecimento inevitável na terceira e na quarta idade segundo a gerontologia é necessário portanto que eu compreenda que a minha felicidade ela não está fora nas coisas externas de que ela é resultado de um auto encontro que me permite a minha realização interna e o maior inimigo de você está dentro de você no seu mundo íntimo não é um obsessor encarniçado que não abandona você a três vidas há três encarnações a quem você lesou a ele e a sua família o pior inimigo do ser humano ele próprio que tem nas cercanias do seu mundo um lado periférico que lhe boicota a existência enquanto nós não assumirmos a soberania sobre nós mesmos nós andaremos manco na via evolutiva da humanidade nós não conseguiríamos deslanchar no nosso comportamento que deverá ser assinalado pelo aprendizado contínuo enquanto nós tivermos esta ou aquela manifestação de sombra bloqueando-me a caminhada eu não conseguirei avançar de modo algum para ser pleno nos relacionamentos afetivos tratando casais na psicoterapia profissional eu vejo isso as mulheres e os homens procurando a sua carametade pessoas às vezes honestamente com uma boa intenção de fazer uma boa parceria e muitas delas me perguntam eu sei que isso não é da terapia mas o espiritismo porque sabem que eu sou espírita o espiritismo não diz alguma coisa sobre isso o senhor não está vendo nada eu particularmente mal vejo com os olhos já tenho que botar óculos não tenho nenhuma mediunidade específica graças a Deus porque se tivesse coitado de mim espírito inferior com mediunidade sofre muito acho que Deus achou que eu não ia dar conta me veio blindado sem mediunidade eu digo olha eu sou médico não sou médium é diferente e então começo a fazer uma análise psicoterapêutica valendo-me do conhecimento reencarnacionista e logo identifico que a pessoa está procurando uma fantasia está procurando alguém que ele venha preencher para que ela possa ser feliz e não se libera da bruxa interna do bruxo interno resultado da sua história de vida educacional no qual seus pais lhe implementaram várias manifestações psicológicas que foram introjetadas dos quais esse ser agora adulto ou jovem não conseguiu ainda se desvencilhar porque nunca fez o auto mergulho proposto por santo agostinho na questão 919 de livro dos espíritos nunca fez esse processo de autoconhecimento e por não ter feito isso vai para fora achando que a felicidade está nos braços de alguém que haverá de acolhê-lo e fico logo esclarecendo que não é nenhuma mandinga porque algumas pessoas dizem assim será que não fizeram trabalho para mim eu digo olha trabalho é uma ocupação útil segundo os espíritos e é sempre bom agora se fizeram encrenca para você na encruzilhada isso não afeta você porque se afetasse o campeonato da Bahia terminava empatado sempre então não creia nisso creia no seu poder de transformar a sua vida vamos olhar a sua história de vida e quando a gente vai olhar a gente vê as encrencas relacionamento parental dos seus pais em nível conjugal de péssima qualidade relações odiosas às vezes com agressões morais e físicas desqualificações recíprocas no qual a criança vendo esses pais se relacionando ela introjeta esse modelo pelo qual ela rejeita de uma forma inconsciente ela cresce quer encontrar uma pessoa extraordinária mas internamente há um inconsciente que diz não você vai sofrer não você vai sofrer porque para aquela mulher por exemplo ela acha que vai encontrar um homem similar ao pai que tratava mal a sua mãe e ela quer no nível consciente mas no inconsciente o inconsciente trava e as relações que ela procura são relações sempre que não dão certo um outro dia eu vi uma jovem ela disse eu não sei porque eu não dou certo afetivamente era o quarto relacionamento interestadual ela não conseguia se relacionar com os homens de Belém do Pará são 2 milhões e 500 mil pessoas na grande Belém ela não conseguia encontrar um homem com o qual ela pudesse se relacionar tinha que se relacionar com um paulista tinha que se relacionar com um paulista tudo bem relacionar com um brasiliense se relacionar com um mineiro ela relacionou quatro últimos relacionamentos ou seja um relacionamento de internet telefone skype tem que ficar escaldada com skype porque é impossível que o relacionamento evolua eu olhando para ela ela disse do que é que você tem medo mas eu não tenho medo me relaciono eu digo não você só cria relacionamentos impossíveis como algumas outras mulheres que só se apaixonam por homens casados ou homens jovens que se apaixonam por mulheres casadas procura um relacionamento que não tem como prosperar são escolhas inconscientes a pessoa escolhe não dá certo enquanto ela não vai interno para fazer o autoconhecimento encontrar a bruxa e assumir o autodomínio ela não será feliz não será feliz não é falta de alguém não é falta de gente eu costumo até brincar eu vou marcar um encontro dessas duas turmas e apresentar para que eles possam se encontrar mas mesmo que fizesse isso eles não se encontrariam porque é um desencontro interno outro dia eu vi um rapaz tinha uma mulher adorável segundo ele um anjo em sua vida deu-lhe dois filhos e de repente ela faleceu ele ficou viúvo e pasmem depois de um ano ele encontrou uma outra mulher um anjo ao ponto da família que tinha a adoração pela falecida fazer a princípio um processo de rejeição da segunda parceira ao ponto da parceira dizer chamar a família a sogra especialmente e dizer olha eu sou fulana de tal outra fulana era de tal era tal mas eu quero dizer que eu tenho a minha dignidade eu tenho o meu comportamento e fez uma fala para a família porque a família não conseguia acolher depois de um ano uma outra pessoa que pudesse ser colocada no lugar daquela primeira que era idolatrada disse-me o casal diante da minha frente logo tudo cedeu e o esposo disse agora a minha família adora ela também porque doutor ela é um segundo anjo que apareceu na minha vida eu olhei para ele e disse assim olha não diga nada a ninguém que você encontrou duas mulheres no espaço de menos de um ano todas duas absolutamente nos trinque como dizem os jovens ele sorriu e me disse assim ele é espírita ele disse assim doutor ela não doutor eu fico me perguntando o que Deus está querendo de mim fazendo esse grande investimento olha o olhar dele então não é falta de pessoa é falta de autoencontro e conexão com o seu projeto existencial porque as vezes a gente reencarnou para ser feliz sim encontrando um pé de chinelo uma alma sofrida na qual você vai ter que tutelar a vida inteira ou você é o pé de chinelo da outra pessoa que lhe atura e esse é o projeto de felicidade porque a gente acha que felicidade é encontrar uma pessoa que a gente não precisa nem falar porque a pessoa já capta o que a gente quer e faz todas as nossas vontades isso é fantasia de criança meus amigos porque o acasalamento é uma experiência laboratorial de evolução a dois no qual nós vamos nos encontrando um com o outro na medida em que nós nos vemos através do outro trabalhando as nossas imperfeições não existe portanto essa ocorrência desejável do ponto de vista da felicidade que nós estabelecemos como meta do ponto de vista da família para alcançarmos a plenitude e a autorrealização só mergulhando internamente e profundamente nós conseguiremos fazendo essa relação pré-nupcial casando-se consigo próprio você estará pronto porque assegurará um alto domínio a soberania de si mesmo e estará pronto para encontrar uma outra pessoa para estabelecer um relacionamento de plenitude de grandiosidade denso um relacionamento que não precisa ser de pessoas iluminadas mas são de pessoas que se bem querem que se esforçam para crescer no relacionamento conjugal do cotidiano às vezes muito diferentes uma da outra às vezes uma mais evoluída uma menos evoluída fazendo aquilo que André Luiz chama de casamento sacrificial no qual uma tutela e arrasta a outra convidando-a para a evolução a felicidade portanto ela não está nas moedas ela não está no valor pecuniário de uma herança quando muitos se acham que se realizarão através de uma profissão que lhe dê um bom bom rendimento ou então de uma herança se o vovô a vovó o papai e a mamãe morrerem eu vou ficar numa boa você vou me realizar porque terei muito dinheiro dinheiro não traz felicidade é fruto do trabalho ele sozinho às vezes é uma maluquice eu tenho um amigo que ganhou na mega cena aliás os meus enteados tem essa fantasia de que vão ser felizes a despeito de conversarmos sobre o assunto se ganharem na mega não pode ser na loto tem que ser na mega e eu estava conversando com eles a minha enteada se aproximou de mim se tio senhor já jogou alguma vez na mega eu digo não por isso não ganhei brincando com ela ela disse então risca esses números aqui eu digo 10% para o Jardim das Oliveiras o Jardim das Oliveiras é a instituição periférica de Belém do Pará no qual a gente assiste famílias miseráveis e faz um atendimento portanto sócio educativo nesse espaço à luz do pensamento espírita esse 10% para o Jardim das Oliveiras era uma mega que estava acumulada muito dinheiro e aí eu estava no quarto ela entrou com um caderninho fazendo as contas de como é que ela ia usar o dinheiro eu digo meu Deus ela está acreditando que vai ganhar eu digo lá que ganhe eu digo olha os 10% do Jardim não está garantido está garantido aí entrou meu enteado que é mais maduro e disse não eu vou dar tudo para Deus quando ele disse vou dar tudo para Deus eu achei que era o Espírito Santo que tinha incorporado eu digo mas como assim porque ele é assim faz a Deus assim eu digo como assim salvinho ele chama-se salvo carinhosamente salvinho ele disse não eu vou dar tudo que eu ganhar eu vou dar para Deus eu digo não é possível tu está com febre tu vai dar tudo para Deus como é que é isso ele disse não peraí deixa eu te explicar eu vou pegar esse dinheiro vou aplicar gente ele fez uma engenharia econômica e ia pagando para Deus e não sei em quantos anos ele ia dar o prêmio para Deus ou seja ele não ia dar para Deus ele ia pegar aplicar viver e aquilo que fosse rendendo ele ia pagando para o divino até morrer eu digo ah tu acha que Deus é burro né a gente acha tem essa fantasia de que Deus não nos conhece nós achamos que o dinheiro faz a felicidade eu tenho um amigo que ganhou e desde que ele ganhou ele me disse uma soma vultosa ele disse eu perdi a paz porque os meus filhos tem que ir com segurança para a escola a minha casa agora tem que ser blindada eu tenho que tomar N preocupações porque eu não consigo ter paz porque eu tenho medo de sequestro que sequestro meus filhos ele disse eu era feliz e não sabia eu era de classe média agora que eu tenho muito dinheiro eu perdi a paz nós achamos que nos realizamos se tivermos muito dinheiro e seremos felizes o espírito diria Allan Kardec em um evangelho segundo o espiritismo mesmo que o homem conseguisse agregar fortuna saúde juventude beleza física ele não conseguiria necessariamente afirmar que a felicidade estaria com ele efetivamente há pessoas de uma beleza física incomparável são jovens tem uma fortuna status prestígio social poder tem tudo aos seus pés mas não se tem e porque não se tem são infelizes vazias não se realizam almas atormentadas que dispõem de tudo quanto julgamos que promove a realização e a felicidade de uma pessoa no entanto vivem crises existenciais lançam-se para o psicoativo para as drogas na tentativa de preencher o vácuo ou para anestesiar o sofrimento existencial a dor da alma que não conseguiu planificar-se porque não conseguiu conectar-se ao divino as leis de amor porque fez um movimento só para fora e a felicidade não é um movimento para fora é um movimento para dentro elas dispõem de status de uma soma vultosa nos bancos um patrimônio detém às vezes a arte da genialidade no campo da literatura no campo da música no campo do esporte é uma pessoa que tem o prestígio às vezes mundial no entanto não consegue ser feliz vejam Dom Diego Maradona com as suas pernas roliças os seus dribles desconcertantes tendo o presidente do seu país e uma juventude mundial colocada aos seus pés sempre vitimado pela dependência química aqui acolá viajando para a Europa para fazer internamento fugindo das orientações médicas experimentando os efeitos da drogadição no seu corpo e os médicos não sabendo o que fazer com ele um homem pigmeu espiritualmente muito embora tenha tudo o que nós julgamos que faz a realização de uma pessoa um ser de sucesso mas infeliz interiormente Michael Jackson e assim nós vamos permeando os grandes ícones mundiais que estão postos mudando apenas de figura mas essas representações dão-nos conta da infelicidade mesmo sendo uma pessoa muito prospectiva que tenha o domínio o poder como Alexandre Magno que avançava nas suas conquistas intermináveis e em direção a Índia encontrou Diógenes o grande filósofo da escola cínica na Grécia e ele sabendo de Diógenes marcou o encontro com Diógenes Diógenes estava tomando sol nu estabeleceu um encontro com Alexandre o grande e Alexandre ficou encantado com aquele homem destemido que de modo algum se intimidava com a presença daquele homem belicoso que a humanidade salvo Napoleão não conhecia nenhum outro igual a ele talvez ele mesmo seja o próprio Napoleão reencarnado e ele diante de Diógenes estabeleceu encantado com a sua fala perguntou-lhe o que é que ele poderia fazer porque ele queria segui-lo mas ele não poderia seguir agora ele tinha que primeiro conquistar a Índia Diógenes disse pronunciando aquilo que deveria ser a sua morte você não conseguirá voltar da Índia como de fato ele não voltou foi assassinado e ele disse mas o que é que eu posso fazer por você e Diógenes despido portanto sem nenhum adorno disse o máximo que você pode fazer é se afastar um pouquinho porque você está na direção do sol para que eu possa receber a luz do sol dizer isso para Alexandre Magno era o cúmulo da ironia ele ironizou aquele homem que era perdido de si mesmo Alexandre Magno foi um dos homens mais estrategista que a terra já conheceu mas ele tinha uma encrenca com a mãe com o pai internamente ele não sabia que ele estava conquistando os povos os países mas na verdade o seu grande desafio era conquistar-se no conflito que ele tinha internamente com o pai e com a mãe que ele não resolveu desencarnou e não resolveu não dissolveu a sua encrenca só é feliz o homem que encontra-se a si próprio foi assim que os espíritos responderam Allan Kardec conhece-te a ti mesmo e o codificador perguntou mas como prendemos a grandeza dessa máxima mas como é que pode um homem conhecer-se a si mesmo transformar essa máxima de forma eficaz útil na sua vida para que ele possa fazer esse caminho do autoconhecimento e Santo Agostinho responde a necessidade de fazermos a reflexão como um comerciante diariamente na nossa consciência e na periferia do nosso ser o que eu fiz para o outro o que eu fiz para mim mesmo o que eu fiz contra a lei da natureza o que eu fiz para contra o Criador ouvir os inimigos que nos falam das verdades com mais propriedade do que os amigos e fazer o nosso balanço do nosso dia moral para nos encontrarmos para sermos soberanos de nós mesmos para incluirmos as nossas bruxas os nossos sapos e quando nós incluímos quando nós assumimos a soberania já não há mais necessidade da bruxa permanecer em nós mesmos já não há necessidade da morte moral da morte espiritual da morte física da morte psicológica da morte social às vezes somos uma pessoa que não conseguimos nos relacionar socialmente ficamos atrás de uma máquina no computador temos uma relação virtual mas não virtuosa porque não conseguimos encarar um grupo de cinco pessoas porque temos fobia social estamos aprisionados pela nossa bruxa meus amigos se você quer ser feliz vá ao encontro de você para se dar conta aonde estão os pontos que estão segurando a tua realização deixa de lado a utopia de que algo externo vai te fazer feliz inclusive uma pessoa que seja mãe o pai o esposo uma esposa mesmo os filhos não são capazes de nos fazerem felizes porque às vezes surgem são espíritos atormentados e não conseguem se beneficiar da educação e deslocam-se nas drogas na criminalidade ou falecem muito cedo deixando um grande vazio no coração porque eu coloquei a minha felicidade nas mãos de um filho nunca coloque as felicidades na mão de alguém a felicidade está aonde você coloca infelizmente você coloca fora você não coloca onde você está não é uma proposta de egoísmo é uma proposta espírita de que o homem é feliz de dentro para fora se eu coloco a felicidade num filho por exemplo ou num esposo se ele me abandona eu sou infeliz se o filho desencarna eu talvez não consiga superar a perda como me disse uma senhora eu vivi doutor para o meu filho eu tinha tanto cuidado com ele que como eu não conseguia evitar que ele saísse à noite algumas vezes eu mantinha acordado e dizia meu filho eu estou lhe esperando e eu só ia dormir depois que ele chegasse quatro horas cinco horas como eu esperava ele chegava mais cedo para me poupar o sono a fim de não me proporcionar no dia seguinte um trabalho cansada doutor eu cuidei tanto do meu filho fazia mil recomendações ele era o amor da minha vida era a minha felicidade até um dia em que ele numa noite atravessou uma preferencial e o ônibus lhe tomou e matou meu filho com 21 para 22 anos e ela chorava e dizia doutor eu estou há mais de um ano voltei ao trabalho saio do trabalho entro pelas portas do fundo subo para minha suíte e só saio da minha suíte para o dia seguinte para o trabalho vou do trabalho venho pela minha suíte ao longo desse um ano e meio eu não penetrei nenhum outro o compartimento da minha casa com saudade do meu filho e com culpa porque doutor se é verdade que Deus já havia marcado para levar o meu filho eu lhe subtraí a existência porque mal eu deixava ele respirar procurando protegê-lo se eu soubesse que ele ia morrer tão cedo eu teria deixado ele viver a vida e eu não deixei ele viver a vida então eu sou uma mãe desgraçada porque perdi o meu filho e me sinto culpada porque não deixei o meu filho viver os seus vinte e poucos anos depressiva meus amigos aquela mãe chorando diante de mim mesmo esfacelada é lógico que uma mãe não pode ser feliz vendo um filho contrair vinculações com as drogas mas o conhecimento espírita faz com que essa mãe não seja infeliz ainda que isso aconteça porque ela sabe que mesmo as drogas na pior das hipóteses levando a desencarnação ainda assim não matou o seu filho tirou-lhe o corpo e ela poderá como anjo tutelar ainda ajudá-lo a resgatá-lo porque ninguém pode andar pelos pés dos outros temos essa consciência nós sofremos mas não nos desequilibramos nós experimentamos a dor de ver um filho que entrou pelo descaminho mas não não precisamos ir no descaminho buscar o filho caindo no mesmo buraco no mesmo fosso nós não mantemos de pé para que quando ele manifeste a possibilidade de voltar eu esteja de pé para lhe dar as mãos para lhe socorrer no movimento da construção da felicidade dele porque é ele quem vai construir a felicidade dele eu coparticipo mas eu não posso dar a felicidade para o outro nós mães especialmente temos a expectativa de fazer os nossos filhos felizes mãe é como alguém que decidiu ter um coração fora do corpo tendo um filho um coração fora do corpo você não controla você está sempre ansiosa e aí a felicidade a infelicidade é inevitável temos que entender que o nosso filho não é nosso filho é um filho da ânsia da vida por si mesma como diria Kalis Gibran vem através de vós mas não vos pertence o espiritismo nos diz que os nossos filhos são empréstimos pérolas que o criador nos entrega para que nós como co-criadores dando-lhe um corpo possamos ajudá-lo no seu caminho evolutivo para que ele a exemplo de nós mesmos encontre a felicidade numa parceria mas você não pode ser feliz pelo seu filho do mesmo jeito que você não pode tomar água por ele você não pode ser feliz pelo seu filho do mesmo jeito que você não pode tomar banho por ele cada um tem que alcançar a soberania de si mesmo mas você pode exemplificar pode ajudar pode envolvê-lo no seu amor mas a escolha final é sempre dele quantas mulheres e homens fazem isso e o parceiro a parceira abandonam mas nem por isso precisarão ser infelizes porque o outro desertou poderão assumir a sua vida manter-se na sua posição porque é melhor amar do que esperar ser amado porque quando a gente espera ser amado a gente pode experimentar a frustração do abandono autodomínio sobre si mesmo caríssimos amigos para exercer a autoiluminação e poder ser feliz aonde nós estamos no aqui e no agora ser feliz porque você está sentado nessa cadeira porque você poderia estar num hospital numa UTI ser feliz porque você está ouvindo porque nessa noite muitas pessoas ficaram surdas em patologias que alcançam neurologicamente sente o ouvido interno ser feliz porque você andou até esse espaço há muitas pessoas que não conseguiram espreguiçar nesse amanhecer fizeram um acidente vascular cerebral e não conseguem esticar os braços se quer pedir ajuda apenas gemem em função de uma alteração vascular que afeta a língua nós poderemos ser felizes porque estamos sentados ao lado de alguém que a gente ama nós podemos ser felizes porque somos espíritas e ainda que a morte se nos adivisse amanhã nós poderíamos ser felizes porque estamos cultivando o bem nesta manhã neste domingo ser feliz espiritistamente falando espiriticamente falando é viver o amor no aqui e no agora conectado portanto com o divino com o Deus assumindo a soberania mesmo tendo um corpo que não é lá essas coisas de beleza às vezes um corpo feioso ao qual a gente deve ser feliz por ter nascido tão feio porque a feiura foi a nossa salvaguarda de felicidade nessa encarnação porque a beleza nas três últimas encarnações fizeram-nos perder a existência corpórea então a gente programou nascer feio que dói para não doer após o término da nossa desencarnação nós não temos nenhum atrativo na fisionomia no corpo e assim ficamos de alguma forma livre dos assédios que nós não conseguiríamos de modo algum resistir e cumprimos o que Jesus disse teu olho é causa de escândalo arranca e joga para longe de ti se a beleza é causa de escândalo arranca e joga para longe de ti aí a gente nasceu feio queríamos nascer na Suíça e reencarnamos no interior do Brasil queríamos ter uma família maravilhosa e temos os nossos pais que nós merecemos e podemos ser felizes admitindo que temos os pais que temos necessidade para evoluir ser felizes porque somos funcionário público e não ganhamos o dinheiro que gostaríamos de ganhar muito menos na Mega Sena se você não compreender isso você 8 horas trabalhando numa repartição pública é um terço da tua vida biológica de trabalho que vai jogar no lixo então se 8 horas eu estou na repartição pública eu vou botar um jarro mas eu vou botar com o meu dinheiro vou já que não há possibilidade do dinheiro público ornar o meu espaço de trabalho eu vou iluminar o meu trabalho levo um quadro e genizo porque aquilo eu vou passar 8 horas trabalhando ali vou atender as pessoas que não tem nada a ver com o meu salário vou atendê-las ah mas eu ganho muito pouco vou atender esse povo aqui não importa é o seu irmão que está chegando e você vai ser feliz por atender as pessoas alegre por estar fazendo uma atividade plenamente por estar onde você está amando cada pessoa que está diante de você no trabalho que não é o que você queria mas é o que a vida lhe ofereceu no corpo que não é o que você achou que poderia ter mas é o corpo melhor para tu aproveitares a reencarnação o país a família melhor mais adequada veio tudo a teu favor e por isso deveríamos nos sentir felizes até com limitações físicas deveríamos nos sentir felizes e poder cantar a felicidade porque amar nos dias de glória e ser feliz é uma mera consequência o desafio é poder amar e ser feliz nos dias problemáticos no cotidiano ser feliz tomando uma caneca de açaí comendo mani sobe em Belém do Pará é uma felicidade porque são duas iguarias incomparáveis mas ser feliz comendo feijão com arroz de cada dia e poder agradecer a Deus é a arte que está presente em Francisco de Assis quando capila o seu jardim que está presente em Marte Luther King Júnior quando diz eu plantarei a minha macieira hoje ainda que o mundo viesse a se desintegrar amanhã meus caros amigos ser feliz é colocar a felicidade onde você está e no exercício do amor conectado com o divino soberano sobre as suas próprias forças a cada dia indo ao encontro da periferia para poder fazer a inclusão do seu lado bruxo bruxa transformando o sombra em luz faz com que a cada dia que passe você faça do aqui do agora de todos os dias o saboreamento de estar encarnado e poder cantar ao divino o encontro com Deus porque quem controla o amor a si próprio não consegue deixar de amar o outro e quem ama o outro encontra o divino e ao encontrar o divino nós damos nos conta de que a realização interna e a felicidade é resultado de um alto encontro amoroso que eu projeto para o próximo no qual eu encontro Deus e aí já não mais será possível necessário perguntar como pergunta o poeta quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz fulgurante cheia de esplendor os trilhões de estrelas que se vinculam no céu as nuvens vaporosas como densos véus a mecânica celeste e o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deparecimento o átomo e a nebulosa a ameba e o serafim e as origens das coisas que nunca terão fim a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica quem foi que fez a chuva o vento o raio o trovão fez a primavera o outono o inverno e o verão o perfume das flores o som o ar os campos as florestas a terra o céu e o mar quem foi que fez o ultravioleta e o infravermelho e fez da lagarta surgir a bela borboleta os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol quem foi que fez as feras bravas a asa de um inseto a beleza de um ninho deu agilidade incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo tardo do elefante e o colibri com in minha sutileza sugando o mel das flores com tal delicadeza o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga o inquieto macaco e o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel quem foi que fez a ostra o golfinho o tubarão a baleia e a engenhosa a aranha tecendo a sua teia e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação guiando com acertos irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais as maravilhas do reino mineral o leito onde repousa o reino vegetal os prodígios da animalidade e um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos os reinos tutelares arquangelicais imersos nos segredos dos planos siderais que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter artista ímpar inimitável sublime e ilimitado me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo quem criou tudo isso com tanta perfeição quem dá sem perder nada a tudo movimento a tudo movimenta sem nada se mover criando e transformando criando e dirigindo transformando e agindo quem tem tanto poder pergunto as outras vozes quem me podeis dizer eu vos peço queridos irmãos meus e as vozes me respondem foi Deus foi Deus